Quando o comentário a respeito de um jogo de cordas é feito a partir de um conhecimento do artista, do pensamento desse artista, do percurso pedagógico desse artista, das expectativas estéticas que esse artista tem, aí talvez faça sentido a gente conversar sobre as marcas de corda que ele utiliza, o que está sendo dito, quando um artista X que toca um instrumento X, que é da escola violonística Y, que passou por tais e tais percursos pedagógicos e toca com um instrumento tal, toca com esta corda específica. Quando você tem todo esse conjunto de informações, aí é possível utilizar a informação de que corda você ousa, da maneira mais produtiva, da maneira mais respeitável.